Os militares do Comando Conjunto Norte atingiram no dia 20 de julho a marca de 100 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19 nos estados do Pará, Amapá e Maranhão. Esses militares atuam na vacinação em apoio às secretarias estaduais e municipais de saúde por meio da montagem e operação de postos de vacinação, contribuindo para a imunização da população da Amazônia Oriental. O subcomandante da Operação Covid-19, general de divisão Maurílio Miranda Neto Ribeiro, informou que são cerca de 16 mil militares empenhados para fortalecer a capacidade de postos de saúde e acelerar a imunização. Atualmente, os militares das três Forças Armadas atuam conjuntamente em quatro postos de vacinação no município de Belém, um em São Luís e outro em Macapá. Os militares desse Comando Conjunto também atuaram em outros locais de vacinação, de acordo com as demandas das secretarias municipais de saúde. O apoio à vacinação segue o contexto da Operação Covid-19, que coordena as atividades das Forças Armadas no combate à epidemia causada pelo novo coronavírus, em apoio a órgãos e agências de saúde municipais, estaduais e federais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.